O piercing dela refletia a luz do sol e os olhos dela me davam a direção. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack, eu sou pisciano com ascendente em Capricórnio. Tudo, não sabia dessa, por isso que acorda 4 horas da manhã lá, vamos falar sobre isso. Oi gente, eu sou Isadora Almeida, sou aqui uma taurina com ascendente em Ares e Lua em Câncer. Eu sou o Renan Guerra, eu sou pisciano e toda vez que eu descubro meu ascendente eu sempre esqueço ele. E aí eu devia ter anotado ele antes dessa gravação, mas eu acho que isso é simbólico. É, opa. Eu sou o Nick Silva, eu sou ariano e tudo que eu sei sobre signos foi ensinado por Cavaleiros do Zodíaco. Olha só. É isso. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a influência da astrologia na música, não apenas na regência dos astros sobre os compositores, mas na forma como a astrologia em si, ela acaba pautando o processo criativo de muita gente. E pra participar dessa conversa nós temos duas convidadas especialíssimas. ela que está de volta, Rita Oliva, a Papisa, seja bem-vinda de volta ao nosso programa. Obrigada, Cleber. Um prazer enorme estar de volta. E também temos a presença dela que é a astróloga Tatiana Lisbon, a Papisa também. Temos duas Papisas. Alô, gente. Ah, que prazer. É sempre muito bom estar junto com a minha amiga, a Xará, colega de construção. Mais um, né? Mais um. Mais um, mais um match. Boa demais. Mas antes do que, minha amiga Isadora Almeida? Pessoal, antes a gente pede pra vocês seguirem a gente nas nossas plataformas, né, de streaming. Vai lá, vamos falar sobre música, no seu player favorito, dá o seguir. Temos também nossas redes sociais, arroba podcast VFSM, dá lá o seguir, vale muito pra gente. Repito, tem mais gente no Twitter do que no Instagram. Então, assim, alguma coisa está acontecendo, hein, pessoal? E a culpa não é o do conteúdo. Você pode também passar lá no Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM e pode, a partir de cinco reazinhos, ajudar a gente aqui, né? Pagar as contas, final do mês, manutenção, TI, vocês já sabem disso. E o mais legal é que vocês têm contrapartidas muito interessantes. Kleber, quer contar? Tem, você participa do nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram. Tem acesso a dezenas, eu diria milhares de programas com muita antecedência, que a gente vai gravando e soltando. E participa das gravações ao vivo. Eles que vieram hoje aqui em busca de um mapa astral. Jefferson Kozenieski, Gustavo Delfino, Maria Lua e Fabrício Nery. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Uh, é isso. Vamos para a pauta, vamos falar sobre música, gente? Bora. O Rita Oliva, minha querida, a última vez que você esteve aqui foi na edição número 8. Como tornar o ambiente musical menos tóxico para as mulheres? De lá para cá, eu queria que você se reapresentasse, contasse um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz, a sua carreira artística, para quem talvez não tenha ouvido esse podcast que ficou lá atrás, no comecinho do nosso programa. Uau, eu adoro número 8 hoje. Qual que é o número de hoje? Um, oito, três. Um, oito, três, gente. Apenas. Que chocada. Durou, né? Não parecia para quem achava que ia acabar com as edições. Durou, parabéns pela persistência, gente. Foi só melhorando. Sempre ouço, eu acho ótimo. E é muito legal estar aqui de novo, falando hoje sobre um assunto que eu também gosto muito, mas vamos lá. Vou começar falando sobre o meu projeto de música, né? Eu brinco com a Tati, que a gente tem essa inversão, porque eu sou papisa na música e eu também sou astróloga e atendo como Rita Oliva. E ela é a papisa na astrologia e também está na música com Tati Lisbono. Eu acho isso muito, muito legal. Eu trabalho com música faz muito tempo, faz 12 anos, 14 agora. Parei lá em 2020, na contagem. Mas tem um projeto, né? Chamado Papisa. Vim aqui falar sobre como ser mulher na música, porque sempre tive bandas com homens. E depois, a partir do lançamento da Papisa, eu fui cada vez mais tocando só com mulheres. Hoje a minha banda é formada majoritariamente, agora exclusivamente por mulheres. Amanhã ninguém sabe, eu tô pensando em abrir uma cota pra homens, mas vamos ver como é que vai ser. E esse trabalho foi muito inspirado. O lançamento da Papisa, como meu trabalho solo, foi muito inspirado num processo de autoconhecimento, num processo que eu tava de mergulhar mesmo na introspecção. Então, eu emprestei esse nome do Tarot, o arcano número 2 do Tarot, pra indicar justamente esse ponto de partida, a semente do projeto. E lancei meu disco Fenda em 2019, depois de vir aqui, pela primeira vez. Mas a gente recomendou várias vezes, inclusive. Várias vezes. Eu vi, eu agradeço muito. E várias vezes elas me falavam, ó, você tá aqui no podcast, pessoas que conhecem, que ouvem e tal. E eu sempre fico muito feliz. Uma honra estar por aqui. E, bom, lancei o Fenda lá em 2019. Tava em turnê. Agora, vamos ter o encerramento do Fenda esse ano. Se a deusa quiser, ela vai querer. Agora eu tô aí, compondo de novo. Esse trabalho foi feito, eu gravei ele de uma forma super solitária, dentro da minha casa. Agora eu não tenho mais a casa. Já virei um pouco nômade depois. Então, tô nesse momento voltando a compor, a produzir, enquanto a gente se prepara pra voltar pro palco, depois de dois anos paradas. Dentro de casa aí. É. Boa. E você, Tati, você que é empreendedora, DJ e oraculista, assim, é uma combinação fantástica. Eu amo. Eu acho fantástico isso. Conta um pouco sobre o seu trabalho também, se apresente, fique à vontade pra falar um pouco sobre a sua carreira. Bom, eu sou a Tatiana Lisbon, sou mais conhecida como Papisa, só que é a Papisa do esotérico, né? Eu e a Rita, a gente tem essa troca de fato, é bom que, né, cria as conexões entre as áreas. Eu sou influenciadora, né, nas internets, influenciadora dentro desse meio esotérico e a partir disso é onde eu tô desenvolvendo a ideia da Papisa ser mais uma empresa, sabe, ter mais pessoas e eu fazer o que eu faço numa escala maior. Então, aí veio a minha bem-entendedora, né, como que eu mantenho o meu sustento e essa raipada que teve aí com o meio esotérico pra além dessa onda, sabe? Como é algo que faz parte de mim, né, a astrologia, o tarot, a numerologia, os oráculos, é algo que eu sempre gostei, né, desde sempre. Aí estudo isso desde sempre, em um momento lá atrás eu resolvi começar a trabalhar com isso, depois de um tempo que o trabalho estourou, então eu quero falar, não, vamos aproveitar, porque o dia de amanhã nunca se sabe, né? Há quanto tempo você trabalha com isso? Você tem noção? Olha, que eu virei a jave, assim, que eu falei, pô, vou começar a oferecer leitura de tarot por troca de dinheiro, sabe? Foi em 2015, mas não era nada, por mais que não faça tanto tempo assim, né, mas não era nada parecido com hoje, assim, era bem complicado conseguir voltar com, sei lá, o dinheiro do ônibus pra casa, sabe? E em 2017 eu consegui um emprego num lugar muito auspicioso aqui em São Paulo, era tipo um calcente exotérico da vida, trabalhei lá por um ano, então aí nesse período de 2015, 2017, 2018, eu fui só fortalecendo uma parada que eu já queria, em 2016 fui desenvolvendo a marca, a ideia e tal, e a minha inspiração quando eu virei essa chavinha lá em 2015 foi tipo, pô, que nome que eu posso dar, né? E aí eu tinha uns amigos que me estavam me chamando de papisa, porque quando eu ia ler tarot pra eles, saía a carta da papise, eles ficavam meio, ficaram meio impressionados com a carta, eu sempre digo que é porque eles perguntavam de amor e saiu a carta da papisa, a carta da papisa com amor normalmente não dá bom. Qual que é o significado de papisa pra quem é mais leigo, assim, não tá perdido nesse universo? Tipo eu. Olha, a papisa, uma das coisas que me fez muito escolher esse nome, né, é bom, é um nome bacana, que remete à figura feminina da pessoa que tá ali, que ela tem os conhecimentos, ela tá ali estudando, tá nessa postura observadora, ela é mais fechada, mais na dela, mas ela também guarda muita informação com ela, né? Um dos meus gatilhos, além desse lance dos meus amigos, foi o fato da papisa, é uma carta que remete muito a segredos. Por isso que ela não é tão boa pra relacionamento afetivo, dependendo do contexto que sai. e aí como eu falei, pô, já vou fazer um trabalho que a galera não bota muita fé, e aí a galera tem que, pô, vou ter que convencer a pessoa a se abrir comigo, ou a trazer as questões dela pra eu ler um tarô, então, nossa, eu preciso que ela sinta o mínimo de confiança, como eu posso trazer essa confiança? Falei, ah, papisa é um nome que remete a isso, e claro, né, da minha parte eu gostei muito da ideia da provocação, sabe? Eu não sou uma pessoa cristã, nunca fui uma pessoa de religião, assim, muito menos cristã, então eu gosto da provocação da ideia da papisa ser uma mina preta de quebrada, com ideias bem subversivas e fora da norma, e a história da papisa em si, né, ela é toda controversa, eu falei, ah, combina comigo também, bora lá. Legal demais. Achei muito bom que você puxou esse lance pra você, de falar de como você começou, porque esse período de tempo é justamente esse momento que a gente teve um boom, e aí eu achei que, às vezes, era um boom muito mais de bolha de rede social, por estar ali perto de um monte de gente que curte e compartilha essa cultura de horóscopo, e de fato, ao longo dos últimos cinco anos, a gente teve um boom muito grande, tanto que o volume de buscas de menções no Twitter cresceu mais de 300%, Facebook, termos relacionados ao universo astrológico, místico, cresceu mais de 60%, então sim, houve um movimento muito grande, houve um movimento financeiro muito grande, a gente viveu, tem vivido um apogeu de várias empresas, empresas de startup focadas no universo astrológico, uma até que eu coloquei aqui na pauta, que é a CoStar, que é uma plataforma que foi fundada em 2017, ela tem mais de 5 milhões de downloads, e em 2019 ela recebeu um aporte de 5 milhões de dólares de investidores, e ela não é a única, existem várias outras empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, que estão abertas em relação a isso, tem muito capital circulando em cima dessas plataformas, porque elas não oferecem só o serviço, por exemplo, de leitura de mãos, ou de consulta, mas tem todo um universo holístico, espiritual, místico por trás, e que ajuda um pouco de um universo de saúde mental também meio que envolvida dentro desses aplicativos, então teve muita gente envolvida, mas o fato é que o jovem, principalmente a geração milênio, ali cresceu no final dos anos 80, começo dos anos 90, está muito interessada nesse tipo de conteúdo, e eu peguei uma frase muito interessante aqui, que é da Rebeca de Moraes, que ela é fundadora e diretora da TROP, que é uma empresa especializada em assuntos de tendência, e ela fala que a nossa geração, essa geração busca por narrativas que não sejam apenas racionais para pensar o futuro, então ao longo da última década a gente teve essa coisa da pós-verdade, da maneira como a gente observa o mundo e cria interpretações particulares para essas outras informações filosóficas reais ou factuais ou não, que ficam circulando, mas como que, queria entender de vocês como que foi esse impacto ao longo da última década, a papisa, a Tati já deu, falou que sentiu um aumento, mas você sente para você também, Rita, como que foi essa retomada do universo astrológico ao longo da última década para você? Bom, para mim foi um assunto de interesse muito grande, então paralelo à música foi o lugar, eu venho da comunicação também, do marketing, um lugar mais corporativo antes da música, mas foi o que me aproximou desse universo justamente da saúde mental, que você está falando, que é o que me interessa na astrologia, a gente poder, agora falando porque eu fui estudar isso e acabei atendendo também, de forma paralela, então eu sinto que está muito relacionado essa busca por espiritualidade, porque acho que primeiro é nesse lugar aí de o misticismo, as pessoas buscando um sentido maior para as coisas, primeiro porque a vida foi ficando árida de alguma forma, a gente está aí com um monte de gente com problema de ansiedade, de burnout, de problema de autoestima e as redes sociais também, muitas vezes enfatizando isso e a gente achou, acho que outra forma de encontrar informação também nas redes sociais, pensando aqui na Tati, que é super presente como papisa, para a gente se informar sobre comportamentos, sobre padrão e acho que esse lugar do autoconhecimento veio para ficar, eu espero, as pessoas estão, ainda acho que a astrologia até da forma como ela popularizou, muitas vezes tem confusão no meio, óbvio, como sempre vai ter e as pessoas também levando isso para um outro lado da ansiedade ao invés de ser o lugar da calma, mas eu acho que isso é uma questão de amadurecer mesmo para que permaneça, talvez não com esse hype que veio, porque realmente veio super forte, mas eu acho que quem é sério, quem trabalha com um propósito e não está só surfando na onda, a tendência é que fique, porque é como a Tati falou, é uma paixão grande, quem está dentro tem que estudar muito, você vai aprender sobre qualquer uma dessas artes esotéricas, você tem que realmente estudar e se dedicar, então eu não acho que isso é uma onda só, eu acho que isso é algo que pode ser muito aprofundado. Legal. Eu acho que o espaço de internet também propiciou que as pessoas tivessem mais esse aprofundamento, eu acho, né? Sim. As pessoas tinham uma ideia muito de astrologia conectada àquela paginazinha de horóscopo do jornal, que é tipo muito pequenininho. Ai, eu amava. E que não traz muitas informações, eu acho que a internet trouxe esse espaço em que as pessoas têm uma gama de pesquisa, né? As pessoas puderam estudar e entender de outras formas e aí mesmo algumas mídias mais tradicionais, como algumas revistas, começaram a dar um espaço maior e diferente para a astrologia, que eu acho que não vem só naquela ideia de trazer tipo, ai, é isso que vai acontecer, mas tentar entender de forma mais complexa todas as correlações que acontecem. Eu acho que isso também conecta as pessoas de uma forma diferente, né? Eu acho que as pessoas passam a olhar para a astrologia de uma outra forma e se interessar por outras perspectivas. Total. Sim. E só para ter uma noção também do impacto disso ao longo da última década, peguei relatórios recentes tanto do Deezer quanto do Spotify em relação aos top 10 podcasts mais tocados de 2021. Na Deezer, o terceiro podcast mais ouvido do ano é o de Astrologia, que é o Céu da Semana, que é com a Mariana Candeias, que é a maga astróloga, e ele compete ali com o Flow Podcast e o PodPá Podcast, que são gigantes. E no Spotify Brasil, o mais ouvido é o Horóscopo Hoje, que é da própria casa, ele disputou ali mano a mano com o podcast mano a mano do Mano Brown. Então assim, existe um público muito interessado e muito pesquisador e vai atrás e quer diferentes abordagens em cima disso. E aí quando a gente vai puxando para esse universo astrológico, místico, mágico, para o campo da música, a gente vê que isso é muito mais antigo e é muito mais perene. A relação com a astrologia dentro do universo musical é muito forte. A gente tem várias obras que ilustram isso ao longo dos anos e eu achei muito curioso perceber como essa interpretação sobre os signos, ela vai mudando, sobre os signos e sobre esse universo astrológico, ela vai mudando ao longo dos anos conforme cada, como a sociedade interpreta algumas coisas. Por exemplo, na década de 1960, a visão desse universo astrológico, ele era muito de um amor romântico. Então assim, era uma coisa muito dedicada às mulheres, eram as mulheres apaixonadas. Então as pessoas que cantavam sobre isso, tratavam desse jeito doce da menina que é amada e que ela procura um homem que compactue com o signo dela. E aí um exemplo que eu encontrei que eu achei muito legal é no Mary What Sign You Are, da Diana Rossi e The Supremes. Que é uma música muito bonita, que tocou muito e que traduz um pouco dessa representação. E que é muito diferente do que acontece no final da década de 60, quando a gente tem um movimento hip surgindo, a era de aquários, e que essa interpretação sobre os signos, ela ganha um caráter muito mais místico, mais contemplativo, um pouco misturado com a lisergia do período. E é muito curioso como isso é incorporado ao movimento da música ambiente, por exemplo. Tem vários artistas que vão utilizar desse olhar para a cultura oriental, para o universo dos signos e místico para trabalhar nos seus próprios trabalhos, né? Na hora que você ou Rita vai desenvolver o seu trabalho, você se organiza de alguma forma em cima disso? Isso é uma pauta para o seu trabalho ou é mais um complemento? Existem outros elementos e vão costurando isso. Como que funciona para você? Para mim é muito uma ferramenta no processo criativo. Não necessariamente uma inspiração direta, pelo menos nesse disco eu não fui muito literal, não, em relação aos símbolos, tanto da astrologia como do Taro, tirando obviamente o nome do projeto, que é um dos símbolos. Mas sempre me ajudou, as ferramentas me ajudavam, tanto nesse meu processo de me entender e falar e daí para eu chegar na decisão que sim, eu ia fazer um disco no meu quarto gravando aquilo, que era muito diferente para mim. Então eu me inspirei, estudei muito o meu mapa para chegar nesse lugar, naquele momento e uso as cartas como uma forma de ou desbloquear a criatividade ou para encontrar um caminho criativo meio num cotidiano, como uma ferramenta mesmo. Não tanto pautando na composição. Mas também a composição acaba trazendo isso, porque a carta nada mais é do que uma porta de entrada para a minha investigação. Eu gosto de investigar a experiência. Então acaba trazendo um caminho que aparece nas músicas, mas daí fica um pouco mais não tão explícito. Eu fiquei pensando um pouco no... Eu sei que o Alejandro Jodorowsky, o diretor cineasta, ele é tarólogo também e eu já vi várias entrevistas dele falando que dentro do processo criativo dele é comum que ele pare as sessões de filmagem, ele abre o baralho, ele faz uma sessão e ali ele... E aí a partir disso ele parta de um direcionamento criativo, maluco, inspiracional também. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo. Eu amo. É esse tipo de coisa, assim, que eu me vi várias vezes até para destravar mesmo às vezes o processo. Eu lembro eu escrevendo, eu fiz um oráculo com o disco, um oráculo que não é um tarô, mas uma carta para cada uma das nove músicas com um significado. E quando eu estava escrevendo esse oráculo, estava meio difícil de desenrolar, eu ia mandar para fazer as artes. E eu lembro de abrir o tarô para me ajudar. Tipo, qual que é o propósito desse oráculo? Me ajuda aí, tarô. Vamos lá. E é um bate-papo mesmo com o tarô. Com essa conversa que eu me identifico muito. Eu adoro o Jodorowsky. Cara, preciso só fazer um adendo. Ele já... O Jodorowsky já leu tarô para o Kanye West. Ele leu para a Arca também, né? Que eles são amigos. Cara, que tudo! Que tudo! Isso é maravilhoso. Eu acho que todo mundo que vai na casa dele... É, dá uma passada. É perfeito. Ô Tati, você recebe muita consulta de artista ou pessoas das áreas artísticas buscando de alguma forma um tipo de orientação? Como que funciona nesse sentido? Existe um caminho no meio do processo criativo que você possa orientar? Olha, eu atendo bastante pessoas buscando orientação, né? Acho que não de uma maneira geral. Mas para a parte artística, em específico, assim... Eu acho que eu não vou me lembrar de nada em específico agora. O que às vezes eu acorrola é de eu atender artistas, galera que trampa não só com música, mas com outras artes. Mas, enfim, está num momento ali da vida que busca uma orientação do tarot, do tarot da astrologia, para que a partir desse entendimento da questão da vida dela, aí ela siga com os outros passos. Imagino que, como todo artista, esses processos de autoconhecimento, de ultrapassar esses desafios, lidar com os P.O. da vida, acaba também sendo uma fonte de inspiração e motivacional. Mas, diretamente assim, agora, não. O que enrola, volta e meia, é amigos, amigas. Que, pô, Tati, vamos fazer alguma coisa juntas. Se ele lê uns tarot, a gente vai criando uma música, sabe? Ideias mais assim. Só que aí, ao contrário da Rita, eu não sou tão especialista na música, assim, de tocar. Eu acho maravilhoso, acho lindo, mas eu sou DJ. E não produzo. Produzo bem pouquinho. Inclusive, minha música lançada, né? A minha música lançada é com a Pisa, com a Rita, com o remix de terra. Mas, eu não tenho essa expertise, né? Ali, vamos dizer, em teoria musical, essa parte mais de produção. Então, aí eu acabo ficando, não, pera, como que a gente vai juntar? Deixa eu entender, peraí, eu preciso de um tempo. É isso que eu ia perguntar, quando você monta um set, por exemplo, dá pra montar um set em cima, sei lá, focado, quer atingir uns signos de terra, signos de água, signos de ar, alguma coisa nesse sentido ou não? Boa pergunta, Kleber. Olha, eu acho que dá, dá pra experimentar isso, vai muito de acordo com a subjetividade, tanto da, né, minha e de quem tiver construindo uma playlist de sétima composição, quanto da subjetividade do outro, assim. Mas super rola. Eu, por exemplo, eu tenho, em alguma época ali, nos meus conteúdos, eu, nos spoilers semanais, né, que são os horóscopos semanais que eu posto, eu fazia uma coisa bem interativa com arte visual, com playlist, indicação de músicos, enfim, fazia todo um babado. E aí eu montava playlist de acordo com os moods, sabe, assim? Então, sei lá... Legal. Uma playlist pisciana mais psicodélica, sabe? Uma playlist aquariana mais diferentona. E aí, mas aí vai alinhando com a subjetividade, com a proposta, né? Porque cada signo tem tanto significado, eu, como astróloga, sei lá, eu poderia falar, ah, eu vou fazer essa playlist da Vênus em oposição a Saturno. Ai, que tudo! Ai, só uma playlist de, sei lá, romances que não deram certo. Quem é astrólogo vai entender, tá ligado? Uma coisa meio assim. Muito bom. Eu quero explorar, quero explorar mais. Mas, assim, o fato de eu ter, por exemplo, de eu ser de peixes e a Isa ser de touro, os nossos gostos podem ser muito diferentes por conta desse direcionamento do signo? É, eu queria saber isso, exato. Olha, tem uma coisa que rola no mapa, que é bem interessante, é que todo mundo tem os 12 signos. E aí, esses 12 signos, eles ficam divididos nas 12 casas astrológicas, que são as áreas da vida. Ó, o cavaleiro azul. E aí, existe uma combinação, assim, entre os signos, né? Por exemplo, tem uma... Eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi, assim, pra depois do horóscopo, foi quando eu tinha uns 12 anos, assim, eu aprendi que tinha uma combinação entre signos pulando um por um. Tipo, por exemplo, Ares, aí pula touro, gêmeos, leão, e assim sucessivamente. Aí divide esse grupo de signos ativos e passivos, eles combinam entre si. Então, por exemplo, peixes e touro tem um match ali, até em relação a elementos, enfim, a isso, em tanto astrologuês. E tem... E aí, dá pra olhar, por exemplo, em relação a gostos, ao que vocês se identificam, o que vocês não gostam. Aí teria que olhar o restante do mapa. Vênus, que é o que vocês gostam, a lua, que é o que vocês sentem no coraçãozinho. O ascendente, que é a personalidade de vocês. O que do mapa de cada um bate, entendeu? Aí entra num critério de encenação. Mas falando de mapa, eu tenho uma coisa curiosa. Eu observei, já é a segunda vez que eu participo de podcast com galera que às vezes não tá tão ligada no meio esotérico. E aí, por exemplo, você que tá apresentando o programa, tá aqui apresentando, puxando, falando, você provavelmente tem sorte de casa 3. O que? A casa 3 é a casa... Só o de casa 3. Porque se você é capricorniano... É você mesmo. Se você é ascendente em Capricórnio, Capricórnio tá na casa 1, Aquário tá na casa 2, Peixes tá na casa 3. Casa 3 é a casa da comunicação. Aí você é o que tá aqui puxando o bonde, falando, trocando, entendeu? Aí fizeram um desafio comigo num podcast, que era pra eu tentar adivinhar o signo da galera. E aí teve... Foi muito bom que teve um que eu falei, meu, eu acho que você é pisciano. Por quê? Eu falei, porque você é o único aqui do Zoom que tá com fundo bem da hora, todo desenhado. Eu acho que tem um lúdico aí, ele era pisciano. E o apresentador do podcast era geminiano. Aí ele ficou de caramba. Falei, é, então... Pontos fortes, entendeu? Às vezes, relacionando a signo, casa... São camadas do astrologuês, mas vai conversando, vai se encaixando de outras formas. Deve ser alguma coisa ali na eletrônica inglesa, por ali, que a gente se combina, então, Isa. É isso, amigo. A gente ficou falando dessa questão de criação e mapa astral. E eu lembrei, por exemplo, que o Caio Fernando Abreu, o escritor, antes de escrever todos os contos, ele geralmente conectava algum signo. E muitas vezes, se ele ia escrever um conto um pouco mais longo, ele às vezes até fazia, tipo, o mapa astral dos personagens que ele criava. Pra poder desenvolver eles. Cara, que babado! E é muito interessante, por exemplo, o Triângulo das Águas é construído, são três contos, e cada um é construído em cima de um signo de água. E é muito interessante como a maioria dos contos dele sempre tem conexões musicais. E aí ele vai recomendar, tipo, esse conto baseado em tal signo, pra ouvir com tal música, digamos assim. Ele faz umas conexões que faziam muito sentido, e tem várias pesquisas, alguns livros, algumas coisas que estudam isso. E o quanto isso, tipo, expande o universo das coisas que ele criou, assim. Se você olhar por essas perspectivas, tem uma conexão super interessante. Eu acho que conecta um pouco com o que a gente estava falando, de usar esse conhecimento pra poder criar coisas mais amplas, mais profundas mesmo. Sim. Legal. Já que você puxou músicas aí, eu acho que a gente pode voltar pra questão de algumas obras. Eu coloquei algumas várias aqui. Eu acho que o mais recente que a gente tem é o trabalho da F.K. Twiggs com o Capri Songs. Ela, que é capricorniana, ela decidiu lançar uma mixtape no dia do aniversário dela, explorando esse conceito. Aí é a minha percepção, e aí eu acho que vale pra ela como pra outras coisas. Eu sinto que essa relação com o universo astrológico, às vezes ela é muito superficial. É meio que uma desculpa pra fazer alguma coisa, assim. Porque, com exceção de uma musiquinha ou outra que ela vai ter lá no final, que ela cita, que ela referencia, que ela é um pouco mais explícita, eu sinto que não é muito diferente do que ela faria em outros trabalhos dela, assim. E aí, a gente tem várias outras coisas ao longo da história da música. Por exemplo, o Outcast, quando eles lançam o Aquemini, que é uma mistura do signo de aquário com gêmeos. E aí eles... Só que também, de novo, tem esse aspecto superficial, assim. Vocês sentem que, de alguma forma, essa relação com o universo astrológico, ele é muito... É mais um complemento, mais uma forma de vender do que, necessariamente, que existe um aprofundamento em cima disso? Essa pergunta é difícil, hein, cara? Tô tentando... Eu não sei responder exatamente essa pergunta, né? Eu acho que sim. Tem um aproveitamento de marketing, com certeza, em cima. Tem um Pink Money aí. sendo um assunto tão em voga, né? O pessoal querendo chamar atenção para o próprio disco. Por um outro lado, tem, acho que, eu me identifico num lugar de... É autorreferente, né? Ela falando de Capri Song. Não é que ela tá... Ah, eu peguei... Vou me inspirar num signo que não tem nada a ver comigo. Mesmo que todos, temos todos, mas pegou o sol dela ali, que é em Capricórnio. E... É muito difícil de dizer se ela... Da onde... Porque tem... Da onde veio, né? É muito difícil identificar o caminho que ela trilhou para chegar nas músicas. Eu também não analisei tão profundamente. Porque ela tá explorando o sol em Capricórnio, que o sol é justamente a criatividade dela. Então, eu acho que é meio o caminho natural que vai chegar a uma coisa que é ela, né? O que, sei lá... Eu fico pensando, tirando um pouco o olhar de eu é comercial ou não é, é estratégia ou não é. Sei lá, mais pra frente ela poderia lançar um disco pra lua dela, então, né? Qual que é a inspiração quando ela conecta com o lado mais emocional? Não sei. Eu acho que é... Eu achei muito legal essa história do Caio Fernando de Abreu porque ele usou justamente a linguagem astrológica como uma ferramenta de criação, como um trampolim pra criação. Isso eu acho muito massa, assim. Muito... Porque é infinito, né? É infinito. É que nem a Tati falou, putz, eu posso fazer uma playlist pra cada aspecto, pra cada posição dos planetas no céu. Isso é... Dá muito... Dá uma motivação mesmo pra quem gosta, né? Das duas coisas. Vocês se interessam, de alguma forma, por conteúdos relacionados ao universo musical? Por exemplo, isso... Do fato dela lançar um disco inspirado em Capricórnio, no universo de Capricórnio. Eu sei que a Isa é a louca do signo aqui. Ela vai atrás dessas coisas. Como que é pra vocês também? Bom, assim, pra mim, eu já gostei mais, assim. Eu acho que eu tô enfrentando um pouquinho o Satura, assim. Porque eu até respondendo um pouco, dá pra perceber... Não sei se dá pra perceber. Eu acho que é mais feeling mesmo, né? Eu tô trampando com isso e tal. Já tô em volta ali de publicidade, não sei o quê. Então, o que eu mais vejo é a galera surfando, né? Tipo, pegando uma referência muito superficial e usando. Então, quando sai alguma coisa, assim, com música, eu gosto de atrás, né? Pra ver e falar, não, vamos ver se a pessoa, né? Ela chapou o globo e falou um bocadinho nada a ver. Estudou de fato ou é só tá falando por falar, né? É, tá ligado? E aí, eu gosto de ir sentindo, assim. Mas, ultimamente, eu acho que eu tô um pouquinho mais... Acho um pouquinho... É, não. Eu só tô um pouquinho mais, assim, só pra dar um tempo pra minha cabeça, mas eu gosto de acompanhar. Chegou aí, chega um momento de falar, não, peraí, vamos ver todos os últimos lançamentos com a astrologia. Acompanho todos, assim, referência por referência. Falaram, isso daí entregou, hein? Cara, eu tava pensando aqui que eu, como o Kleber falou que eu sou louca do signo, eu tenho uma coisa que é meio além, assim. Quando eu ouço um álbum e aí eu quero depois entender algumas outras camadas, eu geralmente procuro a data de nascimento do artista. E algumas vezes se respondem essas coisas pra mim. Tem uma entrevista que eu fiz com a Green Tea Peng, que é uma artista britânica, tá no Monkey Bus, quem quiser depois dar uma olhada. Ela é super mística, foi fazer umas viagens pro México, sempre vai pra lá, ela fala que ela se conecta com o lugar, o sol, enfim. Tem toda uma coisa dela ser essa artista que mora num lugar frio, escuro, mas que ela se encontra com o sol e ela sente as energias, enfim. E eu fiquei... E quando você olha, você vê que ela é muito espontânea, assim, ela coloca umas roupas todas coloridas, ela tem um jeito muito único, assim. E eu comecei a entrevista perguntando pra ela que signo que você é. Cara, ela meteu um sagitário ali, que é a espontaneidade, que eu falei, só podia ser, entendeu? É tipo, eu sei pouco, eu não sei... Claro, não sou que nem as meninas que estão aqui, eu sei um pouco, mas assim, são coisas que me fazem sentido, às vezes. Tava lendo uma entrevista também do Fleet Foxes, quando saiu o álbum Shore. Foi um álbum que eu gostei muito, assim, e aí eu fiquei meio intrigada com as letras e tal. E aí eu vi que o vocalista tava falando que ele só conseguiu escrever quando ele tava andando, em movimento. Falei, cara, eu sou assim, eu só consigo escrever e pensar em coisa quando eu tô caminhando, vem tipo brainstorm, assim, na minha cabeça. Eu fui olhar, ele é ariano e é o meu ascendente. E é muito essa coisa do movimento, de tipo, de rolar a faísca, assim, e daí você precisa começar a anotar as coisas. Aí a Del, a Del, eu acho ela, tipo, engraçada, cara. Tipo, sempre achei ela engraçada, o humor dela. Fui ver, ela é taurina. Então tem umas coisas, assim, que eu, sei lá, né, pode ser uma interpretação, mas que eu vou anotando, assim, de alguns artistas que eu gosto e de algumas características que vão além, que quando eu vejo, você fala, cara, só podia ser. Tipo, quando é uma coisa... quando eu descobri que a Erika Badu tem o sol e a lua em peixes, eu falei, gente, faz todo sentido. Tá entendendo? Porque ela é uma bruxona, tá tudo explicado ali. Quando eu descobri isso, e aí até algumas músicas fazem sentido, porque ela vai citar isso direta ou indiretamente, ela vai se referir muito aos símbolos dos peixes, umas coisas assim. E é super interessante, porque faz muito sentido com a figura dela e como ela, ela meio que também estuda e pesquisa um pouco disso. É muito legal, cara. Pra mim tem uma coisa assim, eu sou ateu, eu sou cético e tudo mais, pra mim, o universo astrológico, dentro do processo de composição e criação, pra mim é como a figura de Deus. Eu acho que a música ficaria pobre sem ele, e a música ficaria pobre sem a astrologia. Então, eu sempre tento desvendar o significado, por exemplo, quando a Daniela Mercury no Nobre Vagabundo canta Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Eu ficava pensando, o que quer dizer esse sou ariano torto? O que quer dizer o ariano, sabe? Esse temperinho místico nesse universo de coisas que são super céticas, super frias e científicas que eu tô imerso, eu acho que traz uma coisa diferente. Eu sei que pra muita gente isso é detestável, mas eu gosto, eu acho que esse componente lírico ali da astrologia, do misticismo, do tarô, eu adorei quando o trabalho da Papisa foi lançado, justamente porque tinha esse ar de mistério dessa coisa que te convida ao explorar. Talvez seja alguma coisa do meu signo de peixes, que é gostas disso, talvez, eu não sabia bem. É, é muito interessante isso que vocês falaram de buscar, né, quem é o artista astrologicamente, eu tenho muita curiosidade, eu também tô um pouco num lugar um pouco parecido com a Tati, tipo, um pouco saturada, engraçado, né, porque eu também já usei muito isso no meu trabalho, mas é que quando fica muito, daí você trabalha com isso, chega o momento que você quer, uh, precisa dar uma respirada e falar de, sei lá, preto no branco, terra, mamão, banana, mas, mas assim, esse, essa pesquisa de aprofundar no trabalho dos artistas e daí descobrir, putz, que legal, de onde vem? Eu acho muito interessante, eu tava com um programa na Twitch no ano passado, onde eu tava fazendo um programa por signo e buscando, e tocando as músicas, na verdade, dos artistas de cada signo e foi muito interessante, assim, lá que eu descobri, fazendo essa pesquisa, eu fui ouvir direito o Taurina, né, da Annelise, que eu vi que tá aqui na nossa pauta, eu acho que é muito legal a gente encarar a astrologia, inclusive até, não como uma coisa tão mística, mas como uma coisa que expande a compreensão humana, a gente se entende melhor, é isso, a gente consegue, é isso, a gente consegue ser mais humano até, menos, é, o Jung tava metido com essas paradas de signo, então assim, tipo, ele já estudou isso e no meio das coisas dele, acho que talvez seja a partir daí que ele tenha criado os arquétipos e tudo mais, então, tá ali relacionado. E aí é uma brisa que é muito antiga, assim, tipo, veio muito antes de tudo, tipo, e eu sempre, e eu fico sempre pensando que, hoje em dia, tipo, eu não consigo olhar pro céu, eu moro em São Paulo, não tem nenhuma estrela pra eu olhar, mas quando você vai, tipo, pra alguma reserva, pro sítio mesmo, pro interior, o céu fica, tipo, forrado de estrela e era realmente o mapa de como eles se guiavam, de como eles, é a bússola, né, tipo, de como eles entendiam de tudo, desde colheita, sei lá, nascimento de, sei lá, enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, eu acho que é muito mais nessa brisa do mapa mesmo, né, de ser um guia, então, quando a galera vem, tipo, e fala pra mim, ai, você acredita? Ai, não, isso é muito mimimi, tipo, gente, não, é o contrário, exatamente o que a Rita falou, assim, eu acho que é até muito mais palpável do que muita coisa. Total, assim, é, a astrologia, ela tá aí na história já faz mais de seis mil anos, sabe, tipo, a astronomia nasceu da astrologia, né, a astronomia se separou da astrologia porque em algum momento, né, ah não, a gente é ciência demais pra você. Igreja católica. É, tá ligado, derrubou a separação, os três reis magos, eles eram astrólogos, né, exato. E aí você confirma isso como, ele chegando atrasado, né, na estrela, a estrela cadente. Exatamente, cara. Eu gosto, eu gosto de pensar que astrólogos têm uma questão com o tempo, porque eu sou uma pessoa muito enrolada com o tempo, assim, e aí meus amigos falam, falam, tá de ser vivido numa, numa outra, num outro espaço de tempo, eu falo, eu acho que eu vivo, eu acho que astrólogos às vezes tem um pouco disso. Você estava falando sobre a astrologia facilitar esses processos e tal, uma coisa que eu falo sempre, até que quando me colocam muito nesse lugar do, me colocam, meu trabalho, né, é meio direto, né, mas, ah, esse lugar muito místico, muito espiritual, muito, nossa, assim, muito santo, eu falo, gente, não, eu pelo menos, euzinha, assim, Tatiana, eu gosto de usar muito, gosto de entender os oráculos como uma ferramenta, uma ferramenta muito poderosa para a nossa subjetividade, sabe, então essa ferramenta você vai usando, você vai alinhando, você vai desenvolvendo, você quer usar essa ferramenta para os seus trabalhos espirituais, joia, você é cético, você quer usar para, meu, ver o negócio do seu trabalho, rola também, pô, nunca usei nem nada, vou fazer o mapa astral aqui da minha filha e tal, meu, rola, entendeu, então, tem N questões, assim, que pode, quando a gente olha, pelo menos, para os oráculos, com esse recurso, né, muito de permear as subjetividades, né, eu acho que isso é bem, é muito poderoso, é muito poderoso de várias formas. Gente, eu quero fazer um exercício aqui, é, a gente não precisa ir para todos os signos, mas eu acho que a gente pode, meio que descendo por alguns aqui, que a gente se identifica mais, eu vou pedir para você, Tati e Rita, se você quiser complementar também, para que você dê as características de alguns signos, e aí a gente tente relacionar com esses artistas que a gente separou aqui, pode ser? Beleza. Vamos lá, vamos começar pelo signo de Ares, então, que é relacionado aqui ao nosso amigo Nick Silva, o que que significa o signo de Ares? Pode ser, puxando para esse conceito mais artístico, talvez, para tentar amarrar com esses artistas. Bom, então, vamos lá, pensando em Ares, Ares, ele é o primeiro signo do Zodíaco, ele é regido por Marte, ele tem uma energia cardeal, de iniciativa, de começar, de abrir os caminhos, entendeu? Por ter energia marcial, né, como o planeta regente, ele também está ali disposto a guerras, as tretas, né? No nível artístico, eu acho que Ares, eu acho que ele gosta de fazer diferente, sabe? É não diferente como de aquário, mas ele gosta de abrir um caminho, assim, sabe? Gosta de ir por um espaço que ainda não foi tão permeado, nem tão explorado. Lá ninguém foi tão bom, sabe? Quer ver um exemplo ali de Mariana, da música? Anitta. Anitta. É, Anitta. Maravilhosa. Maravilhosa. Com ascendente Ares, né? Ela é Ares com Ares, né? Nossa, por isso. E ela tem Martin Câncer na 3, mas eu acho curioso, até eu gosto muito, eu, assim, me tornei uma grande apreciadora do trabalho da Anitta, acho ela foda, exatamente, pelo ser empresária, e de estar envolvida na música, e de estar envolvida no banco, estar envolvida na caralho, é fácil. Mas ela tem um que meio Anitta Alvarez Cabral também, né, de falar que era pioneira do fã no Brasil. A primeira. E acho que isso cabe com a outra artista que tem ali, né, que é a Lady Gaga. Tem a Lady Gaga, é isso que eu ia falar, é a outra que tá aqui. Também é bem essa energia. Uma, só acrescentando da Anitta, lá na entrevista que ela deu agora, né, lá fora, no canal do Gringa, que eu esqueci o nome. É. Jimmy Fallon, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Ela fala, ela fala, é, alguém me falou que era impossível uma artista ser exportada, e daí ela falou, quando fala pra mim que é impossível, aí que eu vou. Então, o Ariana gosta de um desafio também, né, eu me identifico, eu sou a Ariana também, tá, gente, eu me identifico com esse, com esse lugar, assim, quer que eu faça uma coisa, fala que não dá. Boa. Olha a Lady Gaga. Vou puxar pro meu e do Renan agora, as piscianas aqui, é, as duas piranhonas, o que que é peixes? Olha, peixes, ele é um signo de água, é o último signo do zodíaco, ele é ligado diretamente ao inconsciente, a subjetividade, a tudo aquilo que fica mais abstrato, é, água, né, os signos de água, dentro da astrologia tradicional, eles são lidos como signos mudos, exatamente por trabalhar muito com as emoções, com os sentimentos, com tudo aquilo que não é necessariamente falado, é aquilo que é sentido, e aí, é um dos signos que estão diretamente ligados à arte, aos artistas, à criação, à inspiração, né, os dois peixes, eles se comunicam, eles comunicam as duas camadas, assim, desde o, vamos dizer, o sagrado e o profano, ele conecta isso, sabe, e peixes é regido por Júpiter, que remete ali ao, as grandiosidades, a boa sorte, e, é um signo que vem logo antes de Ares, né, então, eu gosto de dizer que, a galera pisciana, assim, tá muito nesse lugar de tá preparando, tá permeando, as coisas ali, sabe, às vezes fazer muito mais, às vezes muito no background, do que só, chegar aí da cara, gosta de ter essa influência em tudo, sabe, mas não necessariamente, né, claro, receber crédito, e o mérito disso, com certeza, sempre que bom, mas esse lugar de permear, eu acho bem pisciane. E olha aqui, alguns piscianos famosos, que a gente separou, eu achei curioso que tem muito pisciano, que tem uma mensagem muito melancólica, nas letras deles, nas composições, por que isso? Porque aqui tem o Kurt, Kurt Cobain, por exemplo, é um dos exemplos que a gente tem aqui. E eu quero amendar também, fazer uma pontinha aqui, ver se, eu já li que, é, pisciano seria, né, como é o último, é, signo, e daí quando vai pra Ares, seria como um bebê, assim, eu já vi essa interpretação, não sei se, se tá certo, queria perguntar até pras meninas, e emendar também com, com o Kleber, desse lugar, assim, de ser uma coisa, talvez um pouco, melancólica, nesse sentido de, de você já, ter, aproveitado a vida, ter, sabe assim, vivido, não sei, umas brisas aqui, que eu já pensei nisso. Dá pra pensar no fim de um ciclo, né, com peixes, porque afinal, dentro da ordem, tem acho que esse lugar, talvez, da melancolia aí, mas queria acrescentar uma coisa também. Eu tô, tô cansado, não adianto mais. Exausta. E tem um lugar de peixes, da compaixão também, né, dele se, é a água, a última água ali, que se dissolve nos grandes oceanos, junto com todo mundo, como se fosse a gota d'água no oceano. E eu sinto que isso também, traz uma conexão com o sofrimento, essa coisa da melancolia, é, é um pouco, o pisciano, ele consegue meio que sentir o sofrimento do outro, e aí ele guarda a sua fila dele, então, é, é empática total. Então, acho que na música, isso transborda. Eu acho que isso conecta muito com, o que a gente colocou aqui, que é o Kurt Cobain, porque ele tinha essa coisa, de ser extremamente melancólico, mas ele foi uma pessoa, que trouxe pro universo do rock, diferentes discussões, que eram muito ignoradas, por outros artistas. Ele trouxe, é, questões de gênero, de sexualidade, e abriu portas, pra falar de outras coisas, que eram meio, deixadas de lado, assim. e eu, e eu, e touro? Então, vamos pra fechar com touro aí. Vamos lá, antes, só pra complementar. Tati, depois você passa o pix, tá, pra gente fazer um depósito aqui, que você já que analisou todo mundo. é uma coisa, falou sobre, você se sente todo mundo, percebeu um segredo muito ligado, as causas, as pessoas que estão mais à margem, assim, tem uma relação também com, as pessoas são mais vulneráveis, exatamente por sentir, por perceber, foda, adorei esse paralelo do Kurt, eu não sabia disso. Eu olho pro Renan, eu me compadeço dele. É muito foda quando a gente vai ver o zoróscopo da galera, cara, as letras ficam mais, é foda, enfim, enfim. Nossa, total. E junto com o Kurt Cobain, tem Tyler de Creator e Olivia Rodrigo, então, empático. E a Erika Badu, que a gente fala com a Erika Badu. É. Ó, no próximo a gente abre os mapas da galera aqui, em texto do Digital, um pano pra manga. Gente, é muito bom, é muito gostoso. Inclusive, aulas de astrologia, normalmente, é sempre abrir mapa de alguém famoso e ir analisando. Ó, rolou isso na frente da pessoa. É tudo, é bem legal. E aí, taurinos, touro, é o segundo signo do zodíaco, é um signo de terra, é fixo, tem uma natureza mais fria, mais melancólica, de fato, né? É regido por Vênus, então, tá ali ligado às artes, ao conforto, à beleza. Touro, ele tá muito ligado às, à preservação, a manter as coisas, sabe? A ter segurança a partir daquilo que foi criado pelo primeiro signo, que é o Ares. Vamos ver, touro, nesse lugar de criação, tá vivendo muita estabilidade na cabeça, né? A estabilidade, as condições de criar um sistema, modificar as coisas de uma forma que seja interessante, sabe? Eu acho que eu vejo um pouco por esse lado, assim. Chique. E olha, quem é de touro aqui que a gente colocou? Ludmilla, é de touro. Linda. Liso, é de touro. E Adel, também de touro. Eu pesquisei aqui, eu tinha errado na abertura, e o meu ascendente é touro. Olha! Maravilhoso. Lindo. Azul. Boa. Tô de casal 11. Gente, eu amei que a Ludmilla é taurina, eu não sabia. Taurina. Cara, o maior medo é se ralar de moto, cair na moto, se ralar, cara. É isso. É isso. Perfeita. Quer viver bem, entendeu? Quer curtir a vida. Mas vai cair da moto, pô, se ralar toda? Pô, daí não dá pra fazer isso. Eu quero puxar pra um último assunto, antes da gente ir pros finalmentes aqui, porque a gente fala muito sobre astrologia, a gente falou sobre tarô, mas você também trabalha com numerologia, você é numeróloga, certo? O que que difere a numerologia dentro desse espaço? E aí eu até coloquei na pauta a minha diva, a minha virginiana favorita aqui, Beyoncé, porque ela tem o número 4, o número 4 é muito impregnado na vida dela, assim. É o disco que ela escolheu pra representar o processo de transição, que ela deixa de ser administrada pelo pai, passa a reger a própria carreira. Na época tinha toda uma mitologia em cima de seu primeiro disco com o Jay-Z, com a filha dela e a bebê, que ela tinha acabado de perder pouco antes do processo de gravação do disco. Então é o dia do aniversário dela também, e o Jay-Z depois incorpora esse 4, também há o trabalho dele, faz o 444. O que que a questão dos números representa dentro desse universo? E se você quiser usar a Beyoncé como exemplo, fica à vontade. Olha, numerologia, eu costumo falar que se vocês acham que a astrologia faz sentido, quando vocês começam a estudar numerologia, você fica maluco. Ai, que maluco! Porque cada número, aí que número você vê em tudo pra cada lugar. Signo, mapa astral, você tem que fazer o mapa de alguém, pegar, puxar. Número você vê em qualquer lugar. Aí você começa a estudar, você começa a pegar significado dos números, porque significa isso, com isso, mais aquele, mais aquele, você começa a fazer as contas de cabeça, é uma piração, assim. Tanto que eu gosto muito, é um estudo que eu tenho, que eu tenho muita vontade de aprofundar mais, até pra, porque eu falei, nossa, pera, eu preciso de um HD externo na minha cabeça, só na numerologia, tá ligado? E os números, eles conversam muito, tanto com significados astrológicos, tarô, assim, existe vários estudos, né, que podem ser feitos, né, existe também, assim como a astrologia tem os segmentos, a numerologia também tem, por exemplo, a numerologia pitagórica, numerologia kármica, eu acho que tem, enfim, tem vários segmentos de numerologia. e aí tem como puxar números pelo nome, por exemplo, você pega seu nome lá completo, por exemplo, Tatiana e Lisbon, e aí vai, cada letra tem um número, e aí você vê, pô, eu tenho mais número 2, eu tenho menos, eu tenho nenhum número 8, e aí você vai criando esses paralelos, né, e também, aí, não sei o que a Beyoncé usou, né, pra chegar a esse resultado, cada número tem uma importância muito grande, né, o número 4, ele é um número par, relacionado à estabilidade, à construção, à solidez, né, é um número que às vezes ele pode ser um pouco perfeccionista, exatamente por ele precisar de uma base, exatamente por ele precisar de uma base muito segura, né, é um número que também remete aos processos que são graduais e lentos, porém, mesmo assim, eles não se perdem, não se deterioram tanto com o tempo, né. Aí, ó, parou de lançar single pra investir em disco conceitual, é a mulher. E aí, cada número tem seu significado, aí vai, a gente vai adaptando, né, número 4, quando a gente soma ele duas vezes, a gente tem o 8 e 8, é um dos números que eu mais gosto, assim, eu uso muito, por exemplo, o número, eu amo 8, eu uso muito 8 pra trabalho. Eu amo 8 e 8, a combinação 88, eu olho esse número, não sei por que, eu gosto muito. É tudo, eu gosto muito de 4, eu tenho bastante 4 no meu mapa numerológico, assim, é uma pessoa mais metódica, meu teimoso, também, né, número 4 remete à teimosia, e o número 8 eu gosto porque, principalmente pra, a nível comercial, né, de tramo e tal, porque é um número que, quando somado ali, é um, que ele remete à prosperidade, então, meio que, eu gosto de usar sempre ele, vai, dos serviços, dos valores, dando 8, porque aí, tipo, prospera pra mim, prospera pra quem tá recebendo, que é aquela ideia do 8 ali, sabe? Infinitivo. Papis não soma 8, não soma? Soma. Escolhida, eu tenho que saber, você sabia, eu não sabia. Era a papisa, o meu, o meu Instagram, antes era a papisa, só que aí dava 9, 9 é um número mais, tem um lance da numerologia, quanto mais próximo da unidade, mais próximo do uno, digamos que seria essa consciência superior, ali o nosso eu, nosso Deus interior, enfim, dá pra chamar do que quiser, e quanto mais alto o número, mais próximo da materialidade, mais próximo do mundo, e aí o número 9, é o número que eu gosto, mas ele é um número que já tá, até no próprio tarô, o nome de paus, né, o nome de espadas, é o nome que você já tá ali, no meio de todo mundo, tá todo mundo falando, tudo acontecendo, aí você quer descansar, aí um milhão de coisas acontece, e tal, e aí quando o meu trabalho começou a decolar, eu falei, não, pera, eu comecei a, tipo, não dar conta de nada, eu falei, deixa eu mudar alguma coisa, deixa eu tirar esse A, não dá 8, gostei, e aí faz muito sentido, legal que você puxou isso, porque a gente tem vários casos, no universo da música, de artistas que mudam, que acrescentam, que diminuem, Sandra Dessa, Jorge Benjor, Adriana Calcanhoto, com dois T's, no lugar de um T, Calaudia Leite, com dois T's, exatamente, Pablo Vittar, com dois, é, dois T's, é, o da Pablo Vittar é muitas letras, dois L's e dois T's, é dois T, dois, a gata entregou, é então, total, porque aí, aí vai, né, do lugar que cada pessoa vai passar, em cada astrólogo, o segmento que vai, mas é, o significado é maravilhoso, eu lembro que eu consegui sintetizar muito, informar, tipo, esses estudos com numerologia, com o Tatro, arcano menor, porque é informação pra caramba, quando eu fui ler um livro que, que falava, era um livro que relacionava numerologia com a cabala, nossa, meu, fez muito, o negócio sintetizou, assim, ó, que a cabala é um, uma espinha dorsal, assim, no meio de muito dessas pesquisas que a gente faz, sabe, aí, aí eu vou precisar de um, segundo ou terceiro HD externo na minha cabeça, nós não, mas depois, não, agora que você falou desse negócio de número, eu já tô contando aqui que eu nasci no dia 7, meu nome tem sete letras, meu sobrenome também, eu já vou perguntar pra vocês depois as coisas, entendeu? Depois eu vou fazer essa consulta. É, fazer essa consulta. Gente, eu quero saber mais também. Também quero. Uma coisa, uma coisa legal, pra quem se interessa e gosta de tarô, você fazer a numerologia relacionada às cartas de tarô, por exemplo, eu nasci no dia 18 do 7 de 1992, então, aí, quando a gente tem número, vai, tarô vai até 22, né, então, aí você soma, né, 21 mais 9, mais 9, mais 2, aí dá o número, e dá 18, 21, então, já dá o mundo, né, aí o 7, o carro, e aí o 18, a lua, aí você consegue ter os arcanos pra cada número, entendeu? É muita apiração, aí você começa a relacionar o número com o arcano, com isso, com aquilo, então, você vai embora, tanto que tem muitos numerólogos que fazem esse atendimento, de somar a data de aniversário, e falar, pô, qual que é o seu número e qual que é o seu arcano pessoal? E aí vai, aí tem cada estudo, né, eu somo o número todo, eu somo o nome, eu somo cada algarismo, nossa, quando eu comecei a fazer numerologia, até contando a minha história, eu trabalhava em outro call center, e eu comecei a fazer os, eu falei, meu, isso daqui faz muito sentido, eu lembro que eu saia, até eu saia fazendo a numerologia de todo mundo, eu lembro que eu tinha uma chefe, foi muito curioso, vocês falaram do 4, né, eu tinha uma chefe na época, ela era uma coordenadora, ela coordenava, tipo, todo mundo, assim, ela era muito mandona, eu adorava ela, porque ela era uma mulher muito forte, o sobrenome dela era Knows, apelido bem, e ela era forte, eu lembro que ela chegava, todo mundo ficava, assim, tinha muita gente que não gostava dela, por ela ser difícil, mas eu gostava muito dela, e eu falei, meu, deixa eu fazer só o nome, numerologia, por favor, eu fiz, e deu uma condição rara, né, que é chamado Números Mestres, mas a numerologia pitagórica não considera, que eu só tenho 22, aí você vai somando, e às vezes dá 33, 44, 55, tal, e o dela deu 44, então duas vezes o número 4, eu falei, mano, a mina é um sargento, a mina é pouca, eu vou olhar um pequenininho para ver, curiosa agora, para saber de todo mundo, numerologia é muito legal, gente, é legal, e é mais simples de absorver, assim, o conhecimento, não é tão complexo, quanto a astrologia, quanto o tarot, com as camadas, dá para ser introduzido, e você aprofundando de um jeito mais massa, boa, é legal, gente, papo é enorme, daria para fazer só um podcast semanal, sobre a categoria astrologia e música, a gente precisa encerrar, mas eu vou pedir, ô Rita, por favor, suas redes sociais, onde as pessoas te escutam, te ouvem, te acompanham, fala se vem música nova, aí, fica à vontade, para falar um pouco sobre o seu trabalho também, bom, minhas redes sociais são todas papisa brisa, então para me encontrar, é só jogar o brisa, depois da papisa, tudo com S, e se vem música nova, vem, vem, e eu tenho um single pronto, agora a gente está ainda pensando, como é que ele vai vir ao mundo, para se dar melhor forma para, enfim, para todo mundo, temos um show, marcado, que ainda não anunciei, mas vou falar aqui, que é no dia 26 de março, é um dia antes do aniversário, do dia 27, no Sesc Santo Amaro, é o show, o último show que foi cancelado, em 2020, era 28 de março, ele foi remarcado agora, para 26 de março de 2022, é só dois anos depois, tranquilo, rolou um atrasinho, nesse show, mas, a gente está louca para fazer, então, esse é o meu convite agora, em março, final de março, então, essas são as novidades, a gente está engrenando de novo, eu estou compondo, estou produzindo, vem coisa nova por aí, aí, boa, maravilha, Tati, querida, foi incrível conversar com você, fica à vontade, para falar um pouco mais, sobre o seu trabalho, onde as pessoas te encontram, como que faz para agendar uma consulta, Isadora, eu sei que vai sair daqui, já vai mandar uma mensagem, já vamos fazer esse negócio aí, esses números aí, vamos, vamos, ai gente, foi um prazer imenso, e bom, para me encontrar, hoje, eu estou no Instagram, Twitter, e ai, eu estou como papisa, ai, meu logo é um olhinho, assim, colorido, curiosamente, eu vou deixar, eu vou deixar as duas linkadinhas aqui, bem certinho, perfeito, é muito, inclusive, uma curiosidade sobre o meu logo ali, do olho, é bem clichê, né, o olho para esoterismo, mas é o meu olho, porque tem uma pinta, eu tenho uma pinta no lixo, eu vou usar isso, então é o meu olho, isso é sim, é o meu olho, que tudo vê, é louca, então, eu estou como papisa, underline, ai, eu estou no Instagram, no Twitter, é dois underlines, e eu tenho meu site, papisa.net, lá tem textos, tem horóscu, tem tudo, e com fé na Deus, se ela adquirir, quem sabe daqui a uns anos, a próxima startup esotérica, com várias referências, a foda vai ser a minha, porque para isso, não estou trampando muito. É isso, 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 muito obrigado pela participação de vocês, obrigado mesmo, a gente vai para o próximo bloco, não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, Hannah Guerra, você que é o nosso hot boy, e você que traz sempre as dicas mais quentes da net, conta para a gente o que é esse bloco. Ai, que ódio, nesse bloco a gente conta aquelas novidades que não saem nos nossos fones de ouvido, as músicas mais quentes da web, que foram lançadas recentemente. Boa, eu acho que antes da gente ir para cada um, vamos falar daquilo que todo mundo quer falar, que é o disco novo do Big Tiff, o maravilhoso Dragon New Warm Mountain, I Believe In You, é um disco com 20 músicas, um disco duplo praticamente, a gente ouviu 7 dessas canções ao longo dos últimos meses, mas tem muita coisa boa nesse disco, e eu adorei. Eu vou ter spoiler aqui, porque eu não ouvi ainda. Ô, louco. Prepara, porque é uma delícia de disco. O que vocês acharam, gente? Eu fiquei assim, nossa, Dri, todo esse tempo de disco de Dri. Que coisa longa. Aí primeiro, segundo, ela começou a cantar, fiquei toda arrepiada, e falei, não dá. É isso, vamos lá, vamos mulher. Não dá, não dá. Sabe o que eu achei mais impressionante? 20 músicas é muito fácil para você cair no, isso aqui não presta, isso aqui é esquecível. E primeiro, o disco vai muito tranquilo nas 20 músicas, é rapidão, você não sente peso, ele tem uma construção interessante, e tem muito acabamento nas músicas, sabe? Tem muito detalhe, muita textura, tem música que eles pegam, sei lá, uma corda estourada de uma viola, e isso vira um elemento rítmico dentro da música. Tem palma, tem som, tem voz, tem diálogo entre eles. Então assim, eu sinto que é uma obra muito viva em expansão, assim, o tempo inteiro, sabe? Exato. Eu achei exatamente isso que você falou. Gosto muito do começo, né, a mudança da change para timescaping, que é isso que você falou, tipo, de um uso de uma corda que parece uma mola, assim, fica boi, boi. E é uma parada que você fica meio, tipo, intrigado, assim, sabe? Dá uma, nossa, que é isso? Que que é isso que tá acontecendo? É, e eu achei muito interessante, porque logo no começo, e são 20 faixas, e aí tem faixa que remete a Johnny Cash, tem faixa que remete, claro, a New Young, aquelas coisas que a gente já tá um pouco mais acostumado ali. Tem essa Flower of Blood, que é um grungizão, assim, tipo, uma música sombria, asas, totalmente diferente do que eu tinha feito. Tem umas que são mais introspectivas, assim, mais pesadonas. A única coisa, assim, que eu fiquei um pouquinho chateada, chateada, é que a faixa Dragon New War Mountain, I Believe New, eles tinham tocado no Pitch Fork em alguns shows da turnê já, e ela é absurda ao vivo, porque tem uma guitarra, tipo, é incrível, assim, depois joguem no YouTube pra entender o que eu tô falando, e no álbum, a construção dela é super delicada, assim, é minimalista, assim, até. É que eles mudam muito no ao vivo. Notch, por exemplo, ao vivo é... Notch é uma música foda, é uma música foda, só que ao vivo, ela é, sei lá, 20 milhões de bilhões de vezes mais foda. Mas tô falando até de arranjo, porque do álbum, parece até outra faixa. Quando vocês ouviram o que eu tô falando, então eu fiquei um pouquinho chateada, porque eu tinha ficado muito fã dessa música que eles apresentaram ao vivo. Eu continuo achando a melhor faixa do álbum empatada, a Simulation Swarm e a Little Things, que já tinham sido apresentadas, mas gostei muito de Love, 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 gostei muito da Time Escaping ali junto, né, seguindo ali uma linha, e eu gostei bastante, assim, tem só umas duas faixas que eu não... Por enquanto não me disseram nada, assim, mas gostei bastante do álbum. Eu achei muito interessante como eles trazem em outros elementos novos que você pensa. Gente, eles não param de trabalhar, a Adriane não descansa nunca. Tem coisa nova, é interessante, e ainda segue uma linearidade, você entende, isso é o Big Tiff, mas, tipo, tem coisas que eles vão adicionando, assim. E achei tudo muito interessante. Gente, ela sempre é mulher. E isso que o Kleber falou é muito legal, do negócio de ser um álbum vivo, porque realmente, tipo, dá pra você sentir que eles estão num lugar junto gravando. Acho que é isso, assim, essa que é a grande pegada. Eu me senti em vários momentos dentro da sessão de gravação, sabe? Porque tem uns ruídos ocasionais que vêm aqui por trás, assim, você fala assim... É isso. Gente, onde eu estou? Será que eu dropei um aqui? Estou louquíssima? Não, estou dentro de um disco. Exatamente. Boa. É isso, muito bom. Inclusive, saiu uma versão ao vivo de Red Moon, deles tocando, tipo, todos num quartinho muito pequeno. Ah, eu não vi. Que é, tipo, muito bonito. Imagina o cheiro. Muito bonito mesmo, assim. É. Aí eu já não recomendo estar no recinto. Mas a música é muito boa. Porque eles não têm cara de que tomam um banho, não. Tem umas fotos ali que eu tô trabalhando. Aquelas fotos de divulgação. Eu morro naquelas fotos de divulgação. Porque parece assim que eles pegavam o exército da salvação. Fico preocupado. Ai, eu não aguento vocês. Segue daí com as suas dicas, Renan. Então, vamos lá. Eu gostei muito de um single que saiu da Julia Jacqueline. Que é Just To Be Apart. Que é... A Dead Oceans tava lançando algumas demos do Bill Faye, que é um cantor de folk. E aí eles chamaram alguns artistas pra fazer os covers. Eu adoro a Julia. Eu sempre falo dela aqui. A Julia, amiga. Julinha. É, a minha Juju. Ju, às vezes é o Ju. Juju. Juju. Juju Pigs. E a outra coisa que eu achei muito curioso foi que saiu um single novo do Colin Stetson, que é a divulgação da nova versão que vai sair de Uma Seca da Serra Elétrica. Que homem gostoso. Puta merda. Ai, o Colin já nem vamos comentar isso. Mas a questão aqui é, sexta-feira, dia 18... Nossa, eu nem sei quem é. E joga no Google, um bração segurando o seu telefone. Cole o quê? Colin Stetson. Você sabe quem ele se conhece da história? A gente já falou várias vezes dele aqui. Ele fez a trilha do Hereditário. Enfim, o importante é se não precisar de uma música, a foto que ele é gato. Sim, sim, sim. É, nossa, que braço. Ele tem um bração, meu. E aí? Ele é meio ruso. Nossa, essa música... Meu Deus. Caralho. Tipo, aterradora, assim. Saiu essa música, eu já tava curioso pelo filme, porque parece que vai ser interessante, que eles vão voltar meio que uma sequência realmente do filme original. O trailer tava mais legal, e essa música é bem maluca, bem barulhenta, aquelas coisas que ele faz. Então, ok. Se o filme não for bom, pelo menos teremos uma boa trilha. Isso eu já fiquei um pouco feliz, é isso. E eu gostei bastante. E além do disco do Big Tiff, saiu um, teoricamente, a Kim Petra chama isso de disco, que é Slut Pop. Eu amei. Tem 15 minutos. Amei, amigo. É super divertido. Eu não ouvi. É, basicamente, ela falando um monte de coisa. Sou puta, sou cavalona, sou peredecu. É nesse nível. A música é super rapidinha, super divertida. Nada de novo. É tipo a música da Gil Bond. Você viu o Casemiro, né? Você viu o Casemiro reagindo, né? Não ouvi. Ela falou que o Casemiro, ela... Ela... Dá periquita. Não. Não, o Casemiro reagindo ao clipe é pior do mundo. Mas esse EP daqui em Petras tá muito bom. Tá bom demais, assim. De verdade. Acho que umas batidonas, assim, bem fritaça, assim. Vou ouvir. É... Esquenta de sexta-feira. Uh! Só isso, Renan? É isso. Sim. E você, minha amiga Isadora Almeida, que cresceu no bairro do Campolim, lá em Sorocaba? Não foi. Foi Santa Rosália, hein? É... Vamos lá, gente. Rapidíssimo. Ela, minha menina, minha querida, minha Caroline Polaschek. Cara, não dá. Não dá. É lacre atrás de lacre, entendeu? Essa Billions... Feixe atrás de feixe. Feixe atrás de feixe. Essa Billions, puta que pariu, cara. O clipe de bilhões, né? Clipe de bilhões, ela de bonezinho ali, com aquela roupinha. Toda gay quando vai colher uva no interior. Como é que é? Lavosiere que toma choque. E Kleber quando volta pra família. Essa aqui, Pedernetas. Ai, ai! É isso aí, cara. E aí, a Long Road Home, que tem o One No Tricks Point, né? Eu amo quando ela fala a perlona. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mas enfim, Billions, maravilhosa, maravilhosa. E eu fiquei encantado que é uma música com muitos minutos, gente. É uma música pop e single. Ela tá mostrando pra as gays. É possível ter música longa assim. Vocês vão assistir. Com couro de criança, com efeitinho da nossa... Couro? É uma pele da criança. Ah, entendi. Eu parei que ela te calpelou. Ah, não, gente. Que horror. Feita com couro de criança. Não. Ela usa instrumentos, gente, que usa couro de criança. Exatamente. Usar tabaco são feitos com couro de criança. Não, então. Eu achei foda, porque tem aquilo que a gente falou da nossa menina... Nossa, gente. A que faleceu. Quem? A Sophie. A Sophie. Nossa, gente. Sumiu da cabeça. Ai, que susto. Pensei que alguém tinha morrido. Louca. Não, não. Tem muito daquilo que a gente tinha falado, né? De que a gente ia ver cada vez mais o pop. Sutilezas da Sophie. E essa música é mais do que nunca. Assim, é incrível. Foda. E você, meu amigo Nick Silva, que cresceu e passou a adolescência tomando vinho quente no Parque Burle Marx em São José dos Campos. O que você traz essa semana? Pô, o pior é que eu não tomo vinho, mas até que eu fui nesse parque aí. Esse parque é tudo. É muito bom. É gay rights. Burle Marx é gay rights. É? Nossa gayzinha. Bom, dois singlezinhos, dois discos. Vamos com os singles. Primeiro, Marcelo Perdido e Thier lançaram a música chamada Mais. Uma música bem triste, bem... Langda, como diria Renan Guerra. Sobre um... Pro Paroxítona, como diria Renan Guerra. Sobre tentar esquecer uma pessoa e tal. Bem bonita, tem uns arranjos bem legais. Saiu um clipe, né? Pra acompanhar bem bonitinho. Saiu. É... A segunda música eu vi hoje no site musicaistantânea.com.br que é o Kiai com A Reforma. Boa. Deixei pra vocês. No pão de sete minutos, um jazz brasileiro fodido de bom. Eles já tocaram com bastante gente, inclusive com o Zudzilla, nos últimos anos. Eu já recomendei eles aqui várias vezes, desde o primeiro disco. É um puta jazzão, assim, pra quem... Nessa levada de piano. Pra quem gostou do disco do Amaro Freitas, eu acho que vai gostar bastante. Sim. Eu já vi eles ao vivo, quando eu morava no sul. E é muito foda ao vivo, é um negócio que você fica. Eles também acompanhavam a Paola Kirst, é bem legal. Tô curiosa. Bom, vamos lá pros disquinhos. O primeiro é um disco já antiguinho, que é o Yard Act, com The Overload. Deixei pra você. É, na verdade, eu pedi para você recomendar pra mim, mas você não recomendou, né? Não, eu falei. Eu não pude vir. Não vou dar. O Nick vai dar. Mas enfim, pra quem gosta de um post-punk, tipo Wire, Art Brute, essas coisas inglesas em que a pessoa mais fala do que canta, é maravilhoso, assim. E é uma puta crítica social foda, com muita coisa que tava rolando ali no Reino Unido, né? Desde o Brexit e tal. Então, é uma coisa bem humorada, mas super cáustico, assim. É super... Enfim, discão muito bom. E minha última dica é um disco que eu ouvi hoje a tarde toda, que é o Lucifer on the Sofa, do Spoon. Bom demais. Spoon é o melhor bandário. Sério? Vou ouvir. Vou ouvir, não ouvi. Nossa, assim... Não ouvi nada. É The Hardest Cut é uma das músicas que eu mais gosto desse disco, é a segunda na tracklist. Enfim, rockão de sempre. Acho que eles estão um pouco diferentes do que eles fizeram nos últimos dois discos. Acho que eles voltaram pra uma coisa bem mais rocker, assim. É, pra mim, eles seguem ali nos anos 2000, aquela fasezinha do gá, 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 ali, que era bem rockão. Faz sentido. Meio back to the basics, assim. Ô, é foda, né? É uma banda que tem... Eles são de 1993 e eles nunca erraram. Todos os discos deles são bons, sabe? Alguns são, tipo, excelentes, mas a maioria, assim, é, tipo, tudo bom pra cima. É, de médio pra cima, assim, tipo, tudo maravilhoso. Ai, saudade de show ao vivo deles. Cara, o show deles no Pop Load, eu acho. Foi bom pra cacete. Eu vi no Planeta Terra, aí em 2008. Sim, você mora nele, né? Nossa, uou! Eu não acredito que é ruim dessa, cara. É, essa foi ruim. Ah, essa foi ruim. Depois dessa, Kleber, com as suas dicas. Tô em choque. Vamos lá. Os singles. Vou começar com uma coisa que eu não imaginei que eu fosse gostar, que é o menino Jack White com Fear of the Dawn. O Jack White vai lançar dois discos agora, nesse primeiro semestre, um em maio, e outro em junho. E eu fiquei bem bodeado dele, porque o último disco foi uma bosta, foi horrível, assim, nojento. Mas essa música, que é a faixa título, um dos discos é acústico e outro disco é elétrico. Essa música, eu falei assim, meu Deus, será que você será se sou roqueira? E aí, assim... Me lembrou muito Death From Above, 1979. É, pelos efeitos. Ela tem um efeito eletrônico na guitarra, assim, no sintetizador. É, muito bom. Gostei, gostei demais. Pensei que meu amigo Renan Guerra fosse recomendar, pensei que minha amiga Renan Isadora fosse recomendar, nenhum recomendou, que é o Fred Again e ainda é Jordan. Eu deixei pra você. achando que na minha cabeça você tinha recomendado semana passada. Não, eu recomendei um single com a Ha-Ai e com a Romy. É, agora é com a... Agora é a música nova. Agora é o Clash. Agora é o Clash. É que eu só ouvi isso, realmente, eu ouvi essa música em looping até ninguém mais aguentar. A música se chama Admit It, You Don't Want To. Vou deixar o link certinho aqui na descrição desse episódio, porque tem uns números ali e umas letras que deixaram o Renan maluco pra ler isso aqui. Os dois pontinhos deles, amigo. Mas, gente, é assim, é uma perfeita combinação entre o que é de melhor entre os dois. É muito bom, é prontinha pras pistas. Eu acho que tem essas camadinhas, essas texturas que é do Fred Again com a batidão da India Jordan. Então, perfeito. E outra dupla que finalmente jogou nas plataformas de streaming duas músicas que são muito antigas é o Forte e o Burial. Eles lançaram Nova, que é uma música que saiu em 2012 e o Moth, que não saiu em 2009. Elas tinham sido lançadas apenas em formato físico e agora elas chegam às plataformas de streaming. E, por último, dois disquinhos aqui. Um que eu havia esqueci de recomendar na semana passada que é a You com Glitch Princess. A You é uma cantora compositora de Singapura, mas que reside em Londres já há bastante tempo. Eu recomendei o Serotonin Chu quando ela lançou lá em 2019, se eu não me engano. e agora ela lança esse disco novo que é o Glitch Princess. É muito bom. Hyperpop com co-produção do Daniel Harley em algumas das músicas. Um som meio quebradiço, mas ainda muito pop e pra quem gosta de Grimes vai gostar bastante. E, por último, o EP do Alto Ar, que é um projeto formado pelo George Clark, que é o vocalista e líder do Death Heaven. O Daniel Hare, que é um dos produtores por trás da PC Music, que é parceiraço da Caroline Polaschek, pelo Try e Try On, que eu já recomendei aqui e que ele é um dos integrantes do Handed Waters e da Smya French, que ela é uma multiartista e maquiadora fodona, que é conhecida pelo trabalho com a Rihanna e com a Bjork. Eles formaram esse grupo que, ao que tudo indica, é mais o George e ela, assim. E é um EP que vai do hyperpop ao pós-industrial, assim, uma coisa muito louca, muito barulhento, mas muito pop ao mesmo tempo. Você gostou dessa parada? Eu ouvi o primeiro single e eu achei meio me... Eu gostei, eu gostei bastante. É barulheira, eu adoro essas loucuras de som de, sei lá, panela triturada remix, assim, é tudo pra mim. Panela triturada remix. Pra mim é tudo. Então, gostei bastante. Vamos pro próximo bloco do programa, você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso bloco final, você precisa ouvir isso. Menino Nick Silva, o que é este bloco? Esse bloco a gente faz indicação do que a gente quiser, sem limite de tempo, limite do que for, enfim. Só falar. Conte-nos, qual a sua dica de hoje? Bom, eu sei que a Isa que é a rainha dos documentários aqui, mas vou assumir esse lugar hoje e falar de um documentário. Nossa, assumiu. Parte engraçada, parte triste que eu vi, que é o golpista do Tinder da Netflix. Boa, amigo! Eu não vi ainda. Porra, é... É um puta mãe de funk esse negócio, é um cara que, basicamente, se passa por um mega ricaço e dá golpe em mulheres. E, puta, o jeito que ele faz isso e tal, toda a narrativa do documentário, assim, eu achei muito interessante. Eu acho que eu não vou dar spoiler aqui, porque acompanhar todo esse rolê é divertido, assim, essa, acho que uma hora e meia, quase duas horas de documentário é divertido, apesar de, né, você tá acompanhando um multa lopista do caralho. Cuidado com os sedutores da internet. É bem isso, assim, tipo, né? Enfim, é divertido, assim, só vejam e tomem cuidado no Tinder, gente. Boa, perigoso. Boa. Isadora, qual a sua dica? Gente, a minha dica vai mais para um conceitinho, né? Saudades da Elô, e faz tempo também que a gente não fala da nossa menina Marisa Monte. Gente, eu tive a oportunidade de assistir o show dela aqui em São Paulo. Amigo, ela é tudo ao vivo, né? Amigo, eu fiquei arrepiada da canela até o corinho e o cabeludo, assim, sabe? Eu fiquei arrepiada da gengiva, amiga, de tão intenso É, aquele que você vai, não, aquele que vai diretão, assim, que vai, uff. Sim, meus dentes brotou pelo pra eu arrepiar. Cara, assim, a banda que essa mulher está nesta turnê é completamente absurda. É Pupilo, é o da Di, que era baixista dos nossos daianos. Eu já tocava com ela já há bastante tempo. há bastante tempo. Pretinho da Serrinha, o Antônio Neves, que lançou aquele álbum foda que a gente ama, foda, ano passado. Gente, tipo assim, ah, o Davi Moraes, também, que até foi, acho que casado com a Marisa uma época. Sim. Gente, Marisa Monte, grande elenco. O figurino inacreditável da Renata Corrêa, eu fiquei, assim, tipo, de boca aberta, falei, gente, que loucura. As projeções, o palco, assim, tipo, a montagem do palco. Gente, eu fiquei, olha, o dia que o Rolim chegar nessa, a gente vai ter muito orgulho dele, porque foi um bagulho, assim, que eu fiquei fodida, assim, das ideias. é referência pra todo mundo. Por enquanto é só um miserável. Não, por enquanto ele nos dá orgulho do mundo indie. Quando ele fizer a projeção pra Marisa Monte, a gente vai ficar, tipo, chorando, largado lá nos espaços américos. Enfim, gente, quem puder, vai ter agora, né, a continuação da turnê pelo Brasil. Vai ter, acho que show nos Estados Unidos. Para os nossos fãs que estão ouvindo, né, além mar. Então, vocês vejam. Abraço pro Brian lá nos Estados Unidos e pra Tiffany, também nos Estados Unidos, na Califórnia. James de Utah, um beijo, hein, pra você, meu querido. Meu Deus, vocês, então, gente, mas é isso. E voltar a ouvir tudo da Marisa, porque daí dá um gatilho e daí a gente volta a ouvir as coisas. E aí tem música no álbum, né, no Portas, que, sei lá, eu não tinha, eu gosto do álbum, mas ao vivo, nossa, é outros 500, moçada, outros 500. Muito bom, muito bom mesmo, é isso, o nosso conceitinho de Marisa e um beijo para a Elo Cleaver. Falecida, que Deus a tenha. Menino Cleber, qual é a sua dica especial de hoje? Vou de duas diquinhas, uma é uma thread no Twitter, thread, pra quem não sabe, também em fio em português, é quando uma pessoa empilha vários tweets normalmente relacionados a um assunto específico, e nesse caso, é um arroba que é o Non's Land, ele pegou e organizou todas as principais trilhas sonoras de animações clássicas, tipo, perna longa, aquela cena do barbeiro do perna longa, Piu Piu e Frajola, Tom e Jerry, ele pegou várias dessas animações clássicas que usam de trilhas sonoras de música erudita, música clássica, ele mostrou uma thread com a cena e com qual é a música que tá tocando ali, então é bem legal, assim, pra super nostálgico, assim, tem várias cenas do perna longa maestro, assim, que tipo, é muito divertido, e ele colocou todas, tem os videozinhos, ainda não derrubaram, e eu vi na Star Plus, finalmente, The French Dispatch, que é a crônica francesa, que é o novo filme do Wes Anderson, e assim, é muito bonito, como já era de esperar, mas é ainda mais bonito assistindo, assim, ele cria muito cenário pra este filme, a fotografia aqui já era bonita. Tá no cinema? Não, tá na Star Plus, nem, eu nem lembro se chegou no cinema, que chegou? Chegou no cinema, foi na mostra, não, chegou no cinema comercial aqui, mas foi esses lançamentos que agora, é, não, esses lançamentos que eles estão soltando a mão, né, que eles lançam, não divulgam, e aí ninguém foi, eles já tiram, e daí colocam no streaming, que é isso que eles estão soltando. Mas assim, muito bonito, eu gostei bastante, é, o filme, assim, é uma, mal odiar o jornalismo, o filme conta a história de três, é, notícias jornalísticas dentro de uma revista que vai encerrar suas atividades, então assim, são três acontecimentos, são três histórias muito interessantes, muito diferentes, com, com vários, tem, sei lá, Francis McDowell, tem, é, Timothy Chirulet, tem, é, Murilo, não é Murilo Benício, como é que é o nome do cara, o, Murilo Benício, enfim, acho que não é, acho que não é, muita gente, muita gente foda, tem o cara que faz Westworld, muita gente, tem o, tem a Tinda Swinton, tem a Tinda Swinton, acho que era o Owen Wilson, o Owen Wilson, tem também, tem toda a galera dele, mas pela primeira vez, tem o Oriental, e tem o Negro, assim, então não é só gente branca, e eu acho que é um dos poucos, o problema dos filmes do Wes Anderson, além do Essay de Gente Branca, é porque as pessoas falam que são filmes que não tem sentimento, são filmes esteticamente muito bonitos, muito apresentáveis, mas que não tem uma emoção de fato, e eu acho que nesse até tem, o final, assim, tipo, é muito bom, é um tiquim de emoção, o final, é literalmente no final, e é um, quase um apêndice ali, então, mas vale a pena assistir, tá no Star Plus, quem gosta de ver coisa bonita, e gente bonita, e atuações legais, tá lá pra assistir. Fecho. Bom, hoje eu trouxe a nova série da HBO, que eu tenho assistido, que é The Dilded Age, A Idade Dourada, é bem novelinha, eu estou apaixonado, viciado, toda terça-feira, porque sai na segunda noite, toda terça-feira é meu programinha de assistir, e descansar a mente. Dilded Age é uma criação do Julian Fellows, o mesmo que criou Dalton Abbey, e é basicamente um gay service, essa série, porque é gente rica, aristocrata, Senhoras noveleiras também. Não, sim, mas é que as senhoras noveleiras estão grudadas, quando eu fui no cinema, era só gays e senhoras assistindo. É, então, eu estou junto aí no… Só que o elenco, ele trouxe para as gays, porque a Christine Baransky, que fazia The Fight, e outras mil coisas, a Cynthia Nixon, que é a Miranda de Sex and the City, a Carrie Coon, que fazia Leftovers, a filha da Meryl Streep, que faz a protagonista, a Dene Benton, que estava em Hamilton, e a nossa screenplay, Thaís Safarmiga. É só para as gays. E ainda tem os atores homens que são gatos, que eles têm pouquíssimo papel. É verdade. Nenhuma relevância, mas eles são gatos. E a história, basicamente, é sobre essas brigas de pessoas ricas, porque existem novos ricos surgindo nos Estados Unidos, e essas pessoas que são aristocratas, e tipo, dizem, ai não, as nossas famílias construíram tudo que há aqui, nós não queremos novos ricos aqui. E aí é basicamente fofoca, picuinha e babados. O primeiro episódio é bem longo, porque ele é tipo, ele é um episódio duplo, então ele tem quase uma hora e meia, mas é bem novelinha, bem divertido, não é tipo… Ai, amigo, é uma delícia. Vai rapidinho. É pra… Ai, jamais verei isso, gente. Ai, tá bom, vai perder então. Tá bom, então é isso. Pra quem gosta de Dalton Ab, vai com certeza amar, e pra quem gosta de essas coisas mais clássicas, é super divertido, super leve, e eu tô adorando. E é isso. Boa. Comentários referentes à última edição do programa, número 182, os melhores discos de 2012, em que contamos com a participação do Lucas Roquette, ele que é lá do podcast Música Crônica, ele que sabe de segredos da Isadora no tempo da MTV, e vamos ver aqui, ó. Comentário do Rick e Nicky, amei relembrar os álbuns. Fiquei curioso e fui atrás do meu histórico no Last FM para saber o que mais tinha ouvido no ano, e essa foi a ordem. Channel Orange, Motel, provavelmente da Banda War, Big Bang, da Anitta, não sei, Still Alive, não sei de quem é, Electra Heart, da Marine and the Diamond, is the second law, que eu acho que é aquele projeto do... Muse, que era uma bosta. É, o do Muse, né? Acho que está tudo bem considerando que só tinha 17 anos na época. Verdade, estava muito bom. está show de bola. O arroba Gael Raposo falou, adorei voltar no tempo, principalmente lembrar dos showzinhos que eu fui nesse ano. Comentário do Havishmented sobre a Rosalia, ele falou, esta mulher no primavera em São Paulo vai ser meu céu. Vamos torcer para que ela que ela apareça aqui. Se ela vier, vou ter que penhorar a casa que eu nem tenho, pai. Que olha... Ela está vindo já, ela está vindo de moto pelo oceano, assim. Não. Ai, vou ter que comprar meu capacete de cabelo, pai. Será que vai ter uma versão jet ski? Vai, vai ter. E aí, eu também comentário aqui sobre a Mitski que eu recomendei. O Lima Vinícius falou, aquele momento em que as músicas tristes fazem sentido. Mitski. E aí, eu adorei que o Ed Vitor comentou, não são todos os momentos assim. Olha só. Segunda-feira, né? Pesou. Pra você ver. Depressão, é isso aí. Eu sou o arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. É muito tonto. Puta que parte. Eu sou a roba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora no Twitter. Eu sou o underline Renaguerra no Instagram e no Twitter. Essa semana, pra quem não viu, saiu um por trás do disco que eu e a Isa gravamos com o Gilson. Tudo. Então é só voltar no episódio anterior e dar aquele play. É isso. Boa. Mas é pra dar o play, porque a gente grava pra ouvir, tá? Não é pra passar e ficar ouvindo só os especiales de lança. Mas se também não der play e quiser só compartilhar nas redes. Pra alguém da play, já compartilha, gente. Exato. Da rede. Mas usa frases, tipo assim, melhor podcast que já ouvi. Recomendo muito. Fizem que eu ouvi isso. Fizem que eu ouvi isso. Mudou minha vida. Isso mesmo. Eu sou o arroba Nick Andalara e Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e eu lancei hoje meu sitezinho barra portfólio pra quem quiser me contratar pra fazer uns podcasts. Compra, compra, compra. Vamos lá, gente. Qual que é o endereço, Nick? Vamos lá. www.nicksilva.com.br Mais que um site, uma experiência de mercado pra você que é podcaster. E é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita Apple Podcasts Deezer Spotify Google Podcasts YouTube Music Amazon Play Apple Podcasts Enfim, escolhe aí taca play compartilhe curte e se você puder e se você for melhor do que as outras pessoas doe pra gente no padrim.com.br barra podcast VFSM E você participa das gravações ao vivo aqui, ó como o Fabrício Nery a Maria Lua como o Gustavo Delfino que veio aqui hoje olha, ele chegou cedo aqui hoje era 5 horas da tarde a gente abriu a lojinha ele tava do lado de fora esperando com uma sacolinha ali, ó entrou, sentou e foi maravilhoso e ele, Jefferson Cozenes que ele que é o verdadeiro dono deste podcast ele vem aqui pra assistir a gente e ver se a gente tá fazendo tudo certinho Muito obrigado por apoiar a gente muito obrigado por ouvir o nosso podcast e até a próxima semana tchau, tchau fiquem com os signos até mais tchau, tchau, gente esse podcast foi editado por Nick Silva